Legendas por TIAGO ANDERSON Fala galera, tudo certo? Tudo tranquilo? Tudo beleza? Vamos começar mais uma aula hoje E hoje a nossa aula vai falar um pouquinho sobre o método científico O que o método científico diz pra gente que vive em tempos de fake news Bom, então segue a vinheta e a gente começa a aula sobre o método científico Chato! Então tá galera, essa aula sobre o método científico Ela vai falar um pouquinho sobre a nossa realidade Ela vai acabar tocando na nossa ferida E talvez até causando até uma confusãozinha na nossa cabeça Uma polguinha atrás da orelha, tá bom? Por quê? Porque ela vai de enfrentamento a esse tanto de informação que a gente recebe hoje Você já parou pra pensar que antigamente a gente tinha uma dificuldade muito grande de receber informação A trajetória da informação era muito demorada Publicações eram muito demoradas Cartas eram muito demoradas Aí pá, veio o telégrafo Maravilhoso! A informação chega rápido Hoje a gente tem um clique A gente tem acesso a todas as informações que a gente precisa, cara De uma forma muito simples através da internet, né? Só que com tanta informação disponível Por que é que a gente não consegue fazer com que essa informação vire conhecimento? Né? Como é que a gente não consegue fazer com que essa informação seja verídica Que ela nos agregue informação? Né? Então beleza! Vamos trabalhar um pouquinho sobre o método científico E vamos tentar quebrar alguns paradigmas a respeito desse assunto Beleza? Então bora! Olha que legal! Eu aposto que você ou alguém da sua família Já repassou uma informação falsa pela internet Seja pelas redes sociais, pelos aplicativos de comunicação instantânea Acho que pode falar nome, né? Pelo Facebook, pelo WhatsApp, pelo Instagram, pelo Youtube Você provavelmente já deve ter repassado uma informação falsa Por quê? Foi maldade no seu coraçãozinho? Porque tem gente que é maldoso, né? Tem gente que repassa informação errada As famosíssimas fake news E passa sabendo que é mentira E repassa mesmo assim Mas na maioria dos casos a gente faz isso de uma forma bastante... Eu vou dizer que natural não Mas de uma forma bastante... Foi louco esse bastante, né? Na maioria das vezes a gente repassa uma informação dessa Sem agir de má fé Nós não temos essa visão maldosa de Nossa, eu vou transmitir uma informação falsa para poder ferrar o mundo Mas a gente às vezes repassa Por quê? Porque hoje em dia nós não temos muito critério Nós não temos critério Para poder filtrar as informações que chegam até a gente Tá? Então, por que eu estou tocando nesse assunto agora? Eu estou tocando nesse assunto porque o que a gente vai trabalhar hoje Que é o método científico Ele está diretamente relacionado com a nossa atualidade Olha que legal, cara Você já ouviu com certeza que comer manga com leite faz mal Você aprendeu isso, talvez desde criança E você tem pessoas da família que repassa isso Falando que não pode comer manga e tomar leite porque isso faz mal Cara, a gente já sabe que isso é mentira Pô, tem sorvete de manga hoje feito à base de leite E manga, né? Ninguém toma sorvete de manga Pessoal, sorveteiro fabricando Hahaha, fórmula da morte Vou produzir sorvete de manga Vou matar a galera Não, cara Isso aí foi uma... Foi utilizado na época da escravidão no Brasil Porque o leite era um artigo de luxo, né? E era para que os escravos não comessem leite Desculpa, não tomassem o leite Comer leite Não tomassem o leite É... Dos senhores, né? Então isso foi uma informação que veio ser repassada, repassada, repassada E até chegar aos dias de hoje E ainda hoje tem gente que acredita isso de uma forma Leva isso como uma forma muito certa, né? Outras coisas que nós vemos assim Amplamente difundida São os problemas que foram durante muito tempo Durante grande parte da história da humanidade As enfermidades As doenças eram tidas como castigos divinos Ou senão você estava pagando pelos maus exemplos Ou pelos maus costumes que a sua família tinha E assim vai, né? Ah, uma família teve um filho com problemas de saúde Ou com uma má formação Nossa, aquela família havia sido amaldiçoada Então, puxa, velho São tantas informações que foram repassadas Gradativamente, de gerações a gerações E chegaram até os dias de hoje E hoje, com tanta informação disponível Poucas são as pessoas que vão lá Dar um Google E procuram saber se aquela informação é real ou não Ou tiram a prova disso, tá bom? Então, deixa eu comentar pra vocês, cara Esse tipo de informação Que a gente repassa, assim, amplamente Que as famílias repassam Que o seu avô comenta Que a sua avó comenta Sua tia Isso a gente chama de conhecimento empírico, né? São informações baseadas no senso comum Foi passada de uma pessoa pra outra De uma pessoa pra outra Ninguém se preocupou Em saber se aquela informação é real ou não A ponto de tirar uma prova De testar se aquilo é realmente verdadeiro Tá bom? Então, o senso comum, o empirismo Algumas vezes Ele tem, sim, verdade Ele está, sim, correto em alguns dos fatos Entretanto, o senso comum Da forma como ele é difundido Ele é contrário ao método científico Ele vai contra o que a ciência prega Tá bom? Nós estamos vivendo agora Num período de pandemia E a gente tem visto Ouvido Lido Muitas informações Algumas até absurdas A respeito de tratamentos de saúde Que podem ser benéficos Ou prejudiciais E é interessante que você vai Nas redes sociais Acompanhar as leituras E você vê, assim, milhares de pessoas Vou falar pela minha rede social, né Sei lá quantos mil amigos eu tenho no Facebook No Instagram Mas eu vejo que eu tenho milhares de amigos De conhecidos das redes sociais Que são PHD Em alguma forma de ciência, cara Eles passaram a ser infectologistas Eles passaram a ser epidemiologistas Eles passaram a ser médicos Eles passaram a ser pneumologistas Todo mundo tem uma boa noção Incrível desse tipo de ciência A ponto de se julgar Criterioso Ou com conhecimento suficiente Para poder fazer ponderações A respeito desse assunto, cara Então, olha só Já que eu fiz uma crítica velada Ou talvez nem tanta velada Não tão velada assim Vem a parte legal Para a gente poder trabalhar, cara O que é o método científico? Como é que o método científico age? Por que ele tem que ser seguido? Por que ele é tão mais interessante Do que repassar informações inúteis Pela internet Olha que massa Para poder falar sobre isso Eu vou dar uma floreadinha Beleza? Eu vou contar uma historinha Lá do século XIX Então, lá do século XIX As mulheres quando davam à luz Em um hospital Um hospital X lá Já vou falar os nomes dos bois, tá? Em um determinado hospital Algumas mulheres Elas morriam Após dar à luz Por problemas Com febre alta É o que eles diziam Inclusive, eles deram o nome Dessa doença de febre Puerpera Algumas mulheres Elas davam à luz E logo após o parto Decorrendo algumas horas Essas mulheres morriam O interessante é que elas eram Acompanhadas por médicos E estudantes de medicina Então, nessa ala Desse hospital Morriam-se muitas mulheres Logo após o parto Nesse mesmo hospital Em uma outra ala Onde as mulheres eram acompanhadas Por doulas Por enfermeiras Por parteiras As mulheres Que davam à luz Naquela ala do hospital Morriam menos Tinha um menor número de óbitos Então Puxa O que acontecia no hospital Sendo que os responsáveis Os caras que ensinavam Aquele assunto Os médicos Os especialistas na área Tinham esse problema Com o óbito das mulheres Você consegue imaginar Qual era o problema? Você consegue pensar Na sua cabeça Puxa vida O que será que está acontecendo Que morre mais mulher aqui Do que lá? Sendo que aqui A gente tem o maior número De especialistas E lá nós temos As pessoas Com menor especialidade Pensa aí Deixa eu dar um minutinho Para você pensar Nesse hospital Que eu estou citando Para vocês Os médicos Que realizavam O parto Dessas mulheres Eles eram os responsáveis Por lecionar Também Para os estudantes De medicina Então eles ficavam No necrotério Mexendo com corpos Com corpos Então imagine Corpos Pessoas mortas E depois das aulas Depois de manusear Aqueles corpos todos Provavelmente em estado De putrefação De decomposição Eles saíam de lá E iam realizar Os partos Entendeu? Até aí tudo bem O grande problema Da situação é que Não se lavava as mãos Não existia naquela época O hábito E muito menos A informação De que era Importantíssimo Para a saúde E para o bem estar Do paciente Ter higienizado as mãos Então Nem as mãos Nem os utensílios Então eles saíam Daquele local E iam Logo depois Fazer os partos Então por conta disso As mulheres apresentavam Vamos chamar de infecções E elas vinham A óbito Após esses procedimentos Beleza Tá professor Mas O que que tem Contar essa história Dentro do método científico O cara que descobriu isso Húngaro Ignace Samuel Weiss Eu acho que é assim que fala Cara Acho né Ele observou Essa mortalidade A diferença Da mortalidade Entre as duas alas E ele Puxa vida Cara Ele observou um fato Né Ele fez a primeira parte Do método científico A gente já vai separar em partes Tá Ele observou um fato Cara Morre mais gente aqui Do que naquela Ó O que será que tá acontecendo E a partir disso Ele Problematizou Ele falou Cara O que será né Vamos Vamos tentar entender Por que será que acontecem Essas mortes né E ele Após problematizar Ele supôs Ele pensou Numa hipótese Eu acho Que lá Morrem menos pessoas Porque as doulas Lá As enfermeiras As parteiras Elas fazem com que as mulheres Deem a luz É Ficando na posição de lado Elas ficam de lado Pra dar a luz Enquanto que aqui Nessa ala Onde estão os médicos Estudantes de medicina A mulher da luz Deitada de costas Então deve ser este o problema Então ele sugeriu pra equipe Que a equipe trocasse né É Trocasse as metodologias E tal E isso não teve Nenhuma vantagem né As mulheres continuaram morrendo Ainda muito naquela ideia Então Ele voltou atrás E pensou novamente Cara Ele fez um experimento Puxa vida Vamos testar isso aí né Sugeriu uma hipótese Testou Não deu certo Então eu vou sugerir outra hipótese O que será que pode ser Lá As enfermeiras Elas não estão em contato Com pessoas mortas Elas estão sempre em contato Com pessoas vivas E elas tem um hábito Maior de higiene Será Que se os médicos Dessa ala Também Tiverem esse hábito De lavar as mãos Frequentemente Isso também pode melhorar aqui Batata A partir do momento Que ele começou a sugerir Em que existisse A higienização das mãos Que os médicos Lavassem as mãos Antes dos procedimentos Com os partos O número de casos De mulheres que morriam Após os partos Diminuiu Só pra Resumir a história toda E não é só isso Ela é bem maior Se você quiser ler depois Dá um google aí Que é bem legal Essa história Esse cara foi internado No manicômio Porque ele insistia Que a higiene das mãos Era importantíssima Tá bom Então putz Olha que época Que terra Mas tá bom Vamos trazer Pra nossa realidade Então Cara O nosso método científico Ou o método científico Que nós Difundimos Dentro da ciência Ele nada mais é Do que o conjunto De regras De regras básicas Ou procedimentos Que produzem Conhecimento científico Então Conjunto de regras básicas Um conjunto de procedimentos De metodologias Que produzem Conhecimento científico Tá bom Então Esse conhecimento científico Ele tem que ser pautado Em alguns critérios Em alguns critérios Importantíssimos Esses critérios Eles são Vamos chamar de etapas Que nada mais é do que Observação de um fato Você observa um fato E você consegue fazer Com este fato Alguma problematização Você consegue Criar problemas Ou levantar Suposições Perguntas Sobre esse fato Tá bom Você está problematizando Depois disso Você cria Hipóteses Hipóteses A respeito Daquilo assunto Você tem O que a gente chama De método dedutivo Você supõe Como você pode Resolver esse problema Ou você Tenta imaginar De que maneira Esse problema Poderia ser resolvido Ou melhor Você tenta dizer Explicar Como um fato Ocorre Qual é o resultado Daquele fato Ou como aquele fato Chegou a acontecer Beleza Isso é uma Formulação De hipótese Tá beleza E aí você faz Previsões Mas pra você Fazer essas previsões Você tem que pensar Um pouquinho adiante Que são Que talvez seja A parte mais importante Do método científico Que é Experimentação É a fase De testes Tá bom Ou a realização Ou a realização De experimentos Controlados Cara Quando eu digo Experimentos Controlados Não é assim Nossa Eu quero saber Se o fósforo É importante Pra crescer A rosa Eu vou lá e jogo Fósforo Nas rosas Tudo E vejo Nossa As rosas cresceram Que legal Então o fósforo É importante Nas rosas Não Um experimento Controlado Ele precisa ter Dois grupos Dois grupos O grupo teste Ou o grupo Experimental E o grupo controle Que é aquele grupo Que não vai receber O experimento Ele não vai fazer Parte do experimento Utilizando do experimento O recurso Que eu estou testando Ou seja Vamos fazer uma Vamos fazer uma Suposição aqui Vamos imaginar Que eu quero testar Se Ai caramba Não vem nada Se Eu quero testar Se o medicamento Se a Pílula Do Adriano É Importante Para curar A hipertensão Beleza? Se ela ajuda No tratamento Contra a hipertensão Beleza? Faz ai uma analogia Com os dias atuais Talvez vocês estejam Vindo falar muito Do medicamento Que é milagroso A comunidade científica Toda está dizendo Não Não é assim que funciona Tem mais Efeito colateral Do que efeito benéfico Tem que tomar cuidado Os testes precisam ser controlados Os testes que foram feitos Até hoje Não tiveram Não tiveram Um teste legal Não houve Randomização E ai o pessoal Fala assim Não é bom sim Porque eu testei E tal Então presta atenção Vamos imaginar Que eu tenho uma pílula A pílula do Adriano E ela é uma promessa Contra a hipertensão Como é que eu faço Para descobrir Se esse remédio Realmente é eficaz Contra a hipertensão É claro que nos dias atuais Eu já tenho Uma grande informação Um conjunto muito grande De informações Sobre quais medicamentos Quais princípios ativos Podem agir nesse princípio Mas vamos ser simplista Vamos ser basicão Vamos imaginar Que a gente está Fazendo um teste Totalmente novo Com a pílula do Adriano Para sarar Ou para testar Se ele é eficaz Contra a hipertensão Então o que eu preciso fazer Eu preciso pegar Um grupo de pessoas Aleatório Todas elas Que sofram Com problema de hipertensão Tá bom Então vamos fazer Um número aí Só para ficar fácil Tá bom Vamos pegar assim 100 pessoas Com hipertensão E eu vou pegar Essas pessoas Todas E vou separar Em dois grupos Aleatoriamente Tá bom Não posso escolher Ah os mais gordinhos Vão ficar pra cá Os mais magrinhos Vão ficar pra lá Ah não Essas pessoas São mais velhas Ficam pra cá As mais novas Ficam pra lá Não Precisa ser aleatório Tem que ser totalmente aleatório Tá bom Então separamos Essas pessoas 50 para um lado 50 para o outro De forma aleatória Então a 50 Que ficou pra cá Eu vou chamar de grupo experimental A 50 que ficou pra cá Eu vou chamar de grupo controle E o que que eu faço Cara Essas pessoas Não podem saber De qual grupo Que elas são Tipo assim Tá eu tô fazendo parte Do experimento Da pílula do Adriano Pra saber se Eu vou ser curado Da hipertensão Se vai me ajudar Na hipertensão Então olha que legal A galera faz assim Quando os testes São feitos dessa maneira Eles oferecem Para os dois grupos Um medicamento Né Enquanto o grupo controle Recebe o medicamento Com o princípio ativo Ou seja A pílula do Adriano Pra melhorar A hipertensão O outro grupo O grupo controle Não Peraí O grupo experimental Recebe a pílula do Adriano O grupo experimental Recebe a pílula do Adriano Com o princípio ativo Pra melhorar a hipertensão O grupo controle Vai receber uma pílula Igualzinha Idêntica Só que sem o princípio ativo Da pílula do Adriano Estão entendendo a pegada? Mas pra que isso? Você tá sendo sacana Com o outro Vai matar o povo Não, não, não Eles só não podem saber Quem tá tomando o quê Quem tá tomando o quê Porque os efeitos Podem ser psicológicos Eu posso achar que Nossa Tomei a pílula do Adriano Fiquei mais tranquilo Eu acho que agora vou melhorar E isso dá uma sensação De bem estar no meu corpo Pode ser que minha hipertensão Seja diminuída Minha pressão Dá uma diminuída Então grupos testes E grupos controles Eles servem pra você saber Se o grupo teste Ou seu grupo experimental Teve realmente Uma eficácia Se o que eu tô testando nele Teve uma eficácia Quer ver um exemplo Bem legal Que a gente pode citar Atualmente Os testes com a hidroxicloroquina Que é a cloroquina Que tá na moda E tal Ela foi Tem um artigo científico Divulgado recentemente Agora há pouquinho tempo atrás Onde fez um teste Com 15 pacientes Com 30 pacientes 15 receberam Hidroxicloroquina E 15 não receberam Hidroxicloroquina Sabe qual é a parte legal? 13 pacientes Que tomaram Hidroxicloroquina Melhoraram Olha que legal Só que 14 pacientes Que não tomaram Hidroxicloroquina Também melhoraram Entendeu? Então tipo Esse teste Não foi suficiente Pra explicar E aí que tá A grande pegada Do método científico Não basta parar No experimento Você chega A conclusões E o fato De você chegar Em conclusões Não quer dizer Que você tá certo Você não é O detentor da verdade Quando é esse assunto Na ciência Não existe Verdade absoluta Na ciência A verdade Desculpa A ciência É dinâmica As informações São dinâmicas As informações Que nós tínhamos Lá no século Anterior No século passado Elas deixaram De ser Verdade absoluta Elas foram refutadas Nós temos os casos Vou gravar um vídeo Falando sobre lei Hipótese Teoria E a gente vai falar Sobre isso Como refutaram Muitas leis Que eram Tidas como fato Absoluto Tá bom? Então O método científico Ele se priva Dessas características Tá bom? Ele baseia-se em Vamos lá Observação de um fato Formulação de hipóteses Tá bom? Método dedutivo Beleza? Experimentação Ou experimentos controlados E conclusão Tá bom? Só que não para por aí Não para por aí Não basta eu simplesmente Concluir alguma coisa E daí que eu concluí? Concluí E aí? A partir disso eu tenho o quê? A partir do momento que eu concluí Eu preciso disponibilizar As minhas informações As minhas respostas É... Os dados que eu tenho Dos meus experimentos Para que a comunidade científica Também teste Tá? Eu preciso divulgar isso E aí que vem a parte legal Vem a publicação científica É... Quando eu falo de divulgar Os meus resultados De uma publicação científica Eu não estou falando Que eu vou divulgar Num textão no Facebook Eu não vou divulgar Na minha página do Instagram Nossa, que legal O prof.adriano romano Divulgou um teste Importantíssimo Não, cara Essas divulgações Ou essas divulgações científicas Elas são feitas No que a gente chama De periódicos científicos Ou de revistas científicas Indexadas Essas revistas Elas são mundialmente conhecidas E elas têm categorias Você consegue publicar Especificamente Em cada uma delas Revistas especialistas Em saúde Revistas especialistas Em meio ambiente Revistas especialistas Em história E assim sucessivamente Tá bom? Então É basicamente isso Um pesquisador Vou pensar na minha área Um biólogo Hoje em dia Ele pode descobrir Sei lá Uma espécie nova Nossa Fui pro mato E descobriu uma espécie nova Se ele não passar por essa etapa toda E divulgar Como é que eu sei que é uma espécie nova Eu suponho que seja Minha hipótese Nunca tinha visto um bicho desse Vai fazer uma pesquisa Vai descobrir se ela realmente é Vai fazer uma análise genética nele Vai bater Configurar esses dados Com bancos de dados do mundo todo Para saber se existe essa espécie em outro lugar Ah não Configurei É uma espécie nova Legal E daí? Agora eu preciso publicar Para que novas pessoas saibam Beleza? Então Eu acho que eu atingi O que eu queria falar Do método científico A das nossas etapas Do método científico Eu só queria pedir assim Para você Aproveita que você assistiu Esse vídeo inteiro Ouvindo falar Sobre método científico A gente falou um pouquinho Da atualidade e tal E começa a colocar O método científico Na seu dia a dia A gente já faz isso De uma forma bastante Aleatória Sem pretensões Olha que legal Você chega no seu quarto E Pá Aperta O interruptor da lâmpada E puf A lâmpada não acende Cara Você observou um fato Puf A lâmpada não acendeu Você automaticamente Você começa a problematizar Por que será que essa lâmpada não atendeu? Ô Desculpa Acendeu Atendeu né Alô Aqui é a lâmpada Por que será que essa lâmpada não acendeu? Você começa a problematizar Aí vem as suas hipóteses Será que essa lâmpada queimou? Ou será que esse interruptor estragou? O que você faz? Eu Eu estou falando por mim Eu vou experimentar Eu vou fazer teste Eu vou lá e dar uma pancadinha assim No interruptor Para ver se Tec, tec, tec Desliga, liga Para ver se o interruptor está falhando Não funcionou O que você faz? Você vai lá Pega a lâmpada Troca por uma outra lâmpada Vai lá Acende o interruptor Puf Acendeu Caramba Seu experimento deu certo Esse tipo de experimento você pode publicar Tá bom? Manda lá no Facebook No Insta Cara Hoje eu realizei o método científico Para resolver um problema Que estava me afetando E esse você pode divulgar No seu Facebook No seu Insta Gostou do vídeo? Deixa um comentário aqui para mim Já se inscreveu? Se inscreve no canal Tá bom? É... Deixa um likezinho Qualquer dúvida Manda uma mensagem de texto Escreve uma mensagem aí embaixo Para mim Eu respondo todas elas Tá bom? E a gente se encontra No nosso próximo vídeo Tá? Então eu aguardo vocês No próximo vídeo E um forte abraço Fui! Fui!